Olá, eu sou Yuski Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. E aí pessoal, tudo legal com vocês meus queridos? Pois bem, então hoje temos uma temática bem interessante que seria o Wi-Fi 5 GHz. Por que é tão fantástico e por que ninguém mais abre mão dessa tecnologia nos celulares e nos notebooks? Quando vocês descobrem que naquele celular que vocês desejam ou que vocês compraram não tem isso, vocês já ficam cabisbaixos e já não querem mais esse produto. Por que? Bom pessoal, então assim, essa é a nova tendência do mercado das redes de computadores, certo? E a grande vantagem que o Wi-Fi 5 GHz proporciona é um maior fluxo de dados, ou seja, uma maior velocidade e uma maior quantidade de canais e um maior espaçamento entre estes canais. Então, a verdade é que a antiga rede Wi-Fi, a 2.4 GHz, a mais antiga, a corriqueira, ela estava superfaturada. Primeiro, porque ela tinha poucos canais, depois porque os canais eram muito próximos e ficavam gerando muitas vezes interferências, né? E com as interferências problemas e elas não tinham tanta velocidade assim. Bom, para vocês terem uma noção, eu vou falar em termos reais. A diferença é a seguinte, na Wi-Fi 5 GHz, nós temos a velocidade real de 30 Mbps, ou seja, 30 MB por segundo. Isso daria 300 MB no Minal. Então, diga aí, você conhece a velocidade de internet ou de compartilhamento de arquivo, né? Ou tanto upload como download, né? Lembrando que preste atenção no serviço que você está assinando, beleza? Em um celular ou em um notebook. Então, é uma coisa fascinante. Estávamos precisando disso, porque agora os prestadores de serviço internet querem vender velocidades bem maiores, né? Então, o wireless precisa acompanhar essas tendências de mercado. Por quê? Porque hoje em dia, dificilmente alguém tem mais algum PC de mesa para estar conectando ali a uma mesa, estar conectando a cabos, né? Hoje em dia, todo mundo quer praticidade, então, que se vire a indústria. Em contrapartida, o Wi-Fi 2.4 GHz, né? De velocidade real, ele possui ali 5 Mbps, 6 Mbps. Quando o roteador era muito bom e estava muito próximo do outro equipamento, o outro equipamento também era bom, ele trafegava 10 Mbps. Mas o que? Isso aí era uma coisa assim muito louca, uma coisa muito absurda, certo? Era muito difícil de conseguir essa taxa, né? Já de primeira. Bom, então, precisávamos do Wi-Fi 5 GHz, né? E os drones foram os grandes culpados, né? De verdade, a acelerarem esse processo de aceitação. Porque hoje, né? Como no passado também, logo quando lançaram os drones, a grande maioria dos drones, a câmera, só trabalhava nesse Wi-Fi 5 GHz. Tá certo? Então, foi aí que a procura no mercado de celulares que captassem esse Wi-Fi do drone, né? Começou. Porque até então, até hoje mesmo, alguns celulares daquela linha ali mais básica, né? Eles não têm esse recurso. Por exemplo, os celulares bem atuais, o de certeza, o G8 Play, o G7 Play, o G6 Play, isso tudo Motorola, né? Moto G. Então, inadmissível, né? Um celular tão novo que não possui uma tecnologia tão utilizada. Outro celular bem recente, o J8 da Samsung, o A20, o A10. Então, assim, barbaridade, né? Bom, pessoal, então é o seguinte. Hoje, o vídeo foi pra falar sobre isso, sobre essa necessidade desse Wi-Fi 5 GHz, porque ele é tão fantástico, né? Então, agora vocês já sabem. Então, era isso que eu tinha a compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês possam se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, e é isso aí. Até o próximo. Estamos quase chegando aí aos 100 mil inscritos. E não tá faltando mais quase nada mesmo, né? Continue aí se inscrevendo com tudo, pedindo ao pessoal pra se inscrever com tudo também, pra ver se eu atingi essa meta até o fim do próximo mês. Obrigado por tudo. Tchau.